Música Olha o tamanho dos pés de araçá. Isso aqui todo mundo confunde com goiaba. Mas Pierre, olha o tanto de limão que tem nesse pé, gente. Será que está carregado ou não? Olha o poção. Imagina seca a tua crema. O Pierre quase caiu. Música Meus amigos da Schwery Móveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwery e hoje estou aqui eu e o Pierre, nosso grande indião com o nome francês. Estamos aqui no nortão do Paraná, né Pierre? Nesse solzão maravilhoso, hein Pierre? Que Deus mandou para nós. Estamos aqui entrando nessa chacra, com essas primaveras aqui, né Pierre? Que encanta qualquer lugar, deixa o lugar mais agradável. Viemos trazer uma oportunidade para vocês que gostam de uma chacra bem arborizada, uma chacra bem localizada, com duas casas. Então você que tem a família grande aqui, você encontrou, né Pierre? Isso. Certo? Riozinho no fundo, um riachinho, né Pierre? Represa. Represa. Então gente, com um bosque maravilhoso, com bastante frutíferos. Acompanhe com a gente que vocês vão gostar dessa oportunidade. Meus amigos, dando sequência aqui nesse vidião, vai ser um vidinho um pouco longo, né Pierre? Isso. Gente, nós estamos a mais ou menos 6 quilômetros de Conselheiro Mairim. Conselheiro Mairim, que para quem não conhece, é uma cidade de mais ou menos 4 mil habitantes, encravada aqui no nortão do Paraná. O nortão do Paraná é o norte pioneiro do estado. É o norte velho que eles falam. É a região mais tradicionalista aqui do estado do Paraná, né? Aquela região que o fio do bigode conta muito ainda, né Pierre? Exatamente. Gente, nós estamos aqui a mais ou menos 6 quilômetros de Conselheiro Mairim. Acesso aqui, excelente, né Pierre? Isso. Tá? Uma área que tem um aproveitamento, é meio misto, né Pierre? Tem metade mais ou menos de aproveitamento, metade bosque, né? A outra metade tá contigo com pomar. Pomar e bosquezinho também, né? Hortaliças. Gente, ônibus escolar passa aqui pertinho, né Pierre? Toi de celular, tá pegando aqui. Internet, só pedir pro provedor instalar, né Pierre? Exatamente. Gente, vamos entrar com a gente nessa agradável chácara, sem contar que é o seguinte, essa chácara aqui é praticamente privativa. Por quê? Vocês me perguntam, por que privativa? Ali já tem uma porteira. Lá no fundo, vocês vão poder observar que tem uma porteira. Ali termina a estrada. Ali já é a última propriedade, né Pierre? Exatamente. Então, fica aqui só você, o vizinho do lado direito e o vizinho do lado esquerdo, né Pierre? Isso, é muito tranquilo. Aqui a gente já tem uma entrada agradável, né Pierre? Bonita, né? Bonita. Pra vocês verem quão agradável essa chácara e acaba deixando um lugar de muita paz e muita tranquilidade. Só pra você ver que bonita a entrada, com as primaveras. E aí, eu não sei que flor que é essa aqui, que árvore que é essa aqui. Que bonita, eu nunca tinha visto nos outros lugares. Será que é primavera também? Não, é uma cerejeira. Cerejeira? É, se eu não tenho pra nada, eu acho que eu já ouvi falar. Olha que linda. É, parece uma arvorezinha japonesa, sabe? Bem delicada, ó. Aham. Olha que chefe de pertinho, gente. Ai, que bonito, ó. E não é grande, né? Ela é baixinha, ó gente. Bem baixinha. Esse aqui é padrão Julinho, né? Padrão Julinho. Manda um abraço pro Julinho. Meu amiguinho lá de Tomazina. Gente, então todo esse platô que vocês estão vendo aqui, ó. Com o drone vai dar pra vocês verem bem. Todo esse platô que vocês estão vendo aqui, Pierre, faz parte da propriedade. O que é interessante aqui, é. Pessoa que comprar, se quiser fazer estufas aqui em cima, tranquilo, né? Tem um platôzão grande. Tem água, tem bastante água. Bastante água. Aqui também tem outro platô, Pierre, ó. Então assim, e a propriedade, detalhe, toda cercada. Só que quando vocês me perguntam se o norte do Paraná é tranquilo ou não. Na parte da frente aqui nem portão e nem cerca, tá aí, né, Pierre? Tem nada. E o proprietário nem mora aqui, né? Não. E fica aí a casa, ó. São duas casas, tá? Um bosque muito gostoso aqui na frente da... Das duas casas, na verdade, né? Uma casa de madeira e a outra de alvenaria, né? Então vamos chegando, ó. Ó o padrão do acesso, Pierre. Cascalhadinho. Tudo gramadinho, Pierre. Tudo no seu devido lugar, ó. Uma jardinagem bonita. Que árvore que é essa aqui? Olha aqui, Pierre. Pierre, gente, eu quero saber, vocês sabem dizer, deixa nos comentários aí que árvore que é essa daqui. Vamos chegar aqui, Pierre, pra você dar uma olhada. Que qualidade que é essa aqui? Tá cheio de abelha, Pierre. E marimondo também. Acho que tá na época delas... Florir, bem cheirosa. Florir, bem cheirosa. As abelhas ficam bonitas. Então tem uma carreira dessa árvore aqui, Pierre. Faz uma sombra gostosa já, né? Olha aqui. Deixa bem bonito também. E deixa bonito. Então tudo isso aqui você leva em consideração. Isso aqui também, Pierre. Olha a jardinagem, ó. Moreia. Moreia. Então tudo isso aqui você tem que levar em consideração. Você pode ver que a chácara, que ela fica num platô aqui, a casa, fica bem... Bem planinho. Ó, pra você ir tudo gramadinho, ó, gente. No seu devido lugar. Nós vamos entrar na casa já? Dá pra mostrar. Vamos mostrar a casa já, gente? Tá. Vamos pra cá? Aqui? Então vamos aqui, gente. Ó, uma casa de alvenaria. E aqui é onde começa a ficar gostosa a brincadeira, ó. Aqui, Pierre. Ó o bosque. Olha só o pezão de araçá, gente. Ó, pra você ver. Olha o tamanho dos pés de araçá. Isso aqui é... Todo mundo confunde com... Goiaba? Com goiaba. Aí, ó. Araçá. Mas olha o tamanho do bosque. Manga. Tem... É... Jabuticaba já florindo. Hã? Olha o pezão de manga aí. Ó, pra você ver. E, ó. Pra você ver, ó. Floridinho, ó. Logo, logo, que eu peço o nome dele. Pierre, vamos entrar na casa aqui? É. Logo aqui a gente já vê uma cozinha grande. Ó. Lembra a casa de vó, hein, Pierre? Fogãozão econômico aqui, Pierre? Ô, do jeito. Aqui é pra nós fazer o canela amarela. Fazer o frangão gaspino na panela de ferro. Aqui o torreslinho. Né? Daqui a um sempre vai ter que ir lá em Minas, Pierre. Tem um pessoal convidando nós pra ir pra Minas, ó. Ele disse que a boia lá é boa. Vamos dar um abraço pro pessoal lá de Minas, direto acompanhando a gente aí. Vai dar um abraço pro pessoal de Minas, Minas Gerais, um estado que mora no nosso coração, como todos do Brasil aí que nos acompanham também. Tá bom? Gente, é uma cozinha de um tamanho excelente. Olha o tamanho dessa pia aqui, Pierre. Pra você ter uma dimensão, o quão grande é a cozinha. Esse armarão de vô aqui, Pierre, esse é antigo. Eu lembro da minha avó Amélia. Minha avó Amélia. Minha avó Amélia. Amélia também? Amélia que era mulher de verdade, né? Dizia aquela música, né, Pierre? Brava. Brava mesmo? Não era brava, não. Pierre. Ó, banheiro tudo azulejado. Né? Tudo certinho. Banheirinho de... De sítio mesmo, né, Pierre? É, lugar que tem alma, né? Lugar que tem história, entendeu? Ó, gente, vamos chegando. Ó o tamanho da sala, Pierre. É uma sala que ela faz um L. Aqui com certeza poderia ser uma sala de estar, né? Uma sala de estar e a sala de televisão. Aqui. Aquela porta ali, como diz o Pierre, ela sai pra fora. Né? Né? Porque não sai pra dentro. Então ela já sai ali onde é que estavam aquelas árvores bonitas, né, Pierre? Pierre, dando sequência aqui no vídeo, ó o tamanho do quarto. Quartão grande, né? De um tamanho excelente, tá? Cama de casal. Dá pra ter armário aqui tranquilamente. Né? Bastante espaço. A parte de casa tá tudo forradinha, né, Pierre? Já tá tudo forradinho. E foi o novo... Ó, Pierre. Outro quarto também, do mesmo tamanho, né, Pierre? Grande. Grande também, ó. Tudo forradinho. Só falta você passar um verniz, né, Pierre? Isso. Um vernizinho e tá, ó, do tipo. Pra entrar e morar. Tá? Já tem as janelas aqui que é a entrada de luz aí. Que você já fica naquela parte da jardinagem. Jardim, né? Tudo bonito. Aqui, Pierre, banheiro também grande. Padronizado, hein, aqui pra você dar uma olhada. Ó o tamanho do banheiro. Banheiro bom. Só falta colocar um boxzinho, né, Pierre? Se a pessoa quiser. Isso mesmo. Bem banheiro de propriedade rural, bem... Tudo certinho, né? Bem armadinho, né? Bem armadinho. Mas é ampla casa, é grande a casa. E detalhe, a casa é bem estruturada, não tem rachadura. Né, Pierre? Não, não tem nada. A casa é bem estruturada. Aqui só que falta um forrinho, aí sai o básico, né, gente? Mas é aquela cozinhona, a moda antiga. Seja, a cozinha caidinha, né? Pois é. É aquela cozinhona moda antiga, né? Colocar aquela mesona, né? Mas, gente, vamos chegando. Vamos acompanhando. E vamos dar sequência aqui no vídeo, que tem bastante coisa pra gente mostrar pra vocês. Ó, aqui o proprietário, Pierre, com certeza ele coloca as cadeironas de área aqui, ó. Aqui, senta. Já tem uma churrasqueirinha bafo aqui pra fazer uma costela. Ou um peixinho, né, Pierre? Essa fome que eu tô, hein? Hã? Ih, nós estamos sem almoçar ainda, né? Vamos ter que passar no nosso amigo Gaúcho, mais uma vez, Gaúcho. Você salvando nós aí no nosso almoção. Quem vier aqui pro Nortão do Paraná, passa aqui entre Conselheiro Mairim e Baiti, vai ter o restaurante do Gaúcho. Comida caipira mesmo, né, Pierre? Top, ele é bom, hein? Gente, ó. Olha o tanto de frutíferas que nós temos aqui. Tudo floridinho aqui, ó, Jabuticabeira. Tudo, olha. Aqui, ó. Tudo floridinho. E tudo no pé da casa, ó, Pierre. Tudo no pé da casa. A água aqui, Poço Mineiro, né? Poço Mineiro, então você tem um Poço Mineiro aqui, água própria, e joga a água pras duas casas aí, tá? E tá tudo rasteladinho, né, Pierre? Bem arrumadinho, né? Bem arrumadinho. Ô, Pierre, vamos chegar na outra casa ali? Vamos. Ó, enquanto você vai de uma casa pra outra, você nem cansa porque é plano. Você vai passando por essas sombras gostosas aqui, lugar sossegado. Olha, só um detalhe aqui, você viu que foi de pé de Jabuticaba? Não, é uma plantação de Jabuticaba que ele tem aqui, né, Pierre? Hã? Tem bastante, hein? Tem bastante Jabuticaba. Olha ali, ali, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é Jabuticaba, ó. Jabuticaba, 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 Jabuticaba. E aqui é o bosque, Pierre. Grande, grande. Ô, Pierre, e ó o bosque. O bosque é tudo limpinho por baixo, né? É uma chácara, gente. Pra quem gosta de natureza e pra quem gosta de um lugar mais reservado, lugar mais privativo, nós estamos aqui até agora, não passou nenhum carro. Na verdade, aqui só passa o carro seu, se você chegar aqui, e o do vizinho da frente ali. Vamos chegar, Pierre? Olha aqui, tá aqui, você pega a laranja, hein? Hã? Nossa senhora. Meu Deus, ó. Terra boa, né, Pierre? Boa. Eu tenho quase 10 metros, Pedro. Terra boa. Os pés de... Pés de mamão aqui. A outra casa aqui, gente, é uma casa... Ela é uma casa de madeira, tá? Essa casa aqui é a casa da visita, ou é a casa pra quem... É... Se tem uma família grande, já tem a outra opção aqui, né, Pierre? É, o cunhadão vai ficar com a manhã da visita, hein? Ó, vocês vão trazer o cunhadão pra cá? O cunhadão tem que suar também, né? É só tomar cachaça, não. Comer carne boa e dormir na rede. Aqui, ó, os passarinhos vêm... Você coloca um... Um quilarinha. O passarinho vem comer aqui no pé da casa. Agora nós achamos goiaba, né, Pierre? Agora sim. Agora é goiaba. Nossa, Pierre do céu. Vem aqui pra você ver o negócio. Vem aqui. Olha o tamanho do pé. Olha o tamanho do cacho. Esse aqui dá pra levar, hein, Pierre? Se o proprietário deixar... Mas, Pierre, olha isso aqui. Será que tem ou não? Não, olha por baixo aqui, Pierre. Nossa senhora, tá laranjou o negócio. Mas é limão. Olha que maravilha. Olha o tanto de limão que tem nesse pé, gente. Será que tá carregado ou não? Certeza que a sacola tá no carro, viu? Você quer apostar que a sacola tá no carro? O homem não deixa passar nada. A mulher dele fala assim... Já fez a feira, mas faz a feira todo dia. E outro detalhe. Aqui, ó. Você pode colocar em volta aqui, uma gradinha. Soltar a galinhada e tudo embaixo. Sim. Solta os canela amarela aqui, ó. Você cerca aqui no meio do bosque. Cerca aqui com essa parte um pouco mais limpo. Solta os canela amarela aqui. Fica ciscando de inteiro, né, Pierre? Exatamente. O rio dá pra ir por aqui? É. Vamos ver a casinha, nós já descemos lá no rio? Ô, Pierre. Sei não, mas daqui a um dia você vai montar uma quitanda, né? É a quitanda do Pierre. Ó, gente. Detalhe. Não precisa passar por lá, Pierre. Aí, ó. Olha que maravilha. Ó. Água boa. Aqui, tudo da chácara. Né, Pierre? Opa. Outra coisa. Não precisa passar pela... Pela casa principal pra vir pra cá. Isso. Já tem uma estrada de acesso... Própria, né? Própria aqui pra essa casa, entende? Então, essa aqui vai dar na mesma estrada no dia que nós começamos o vídeo ali. Propriedade nas laterais, como a gente falou, toda cercada no fundo, tá? Aqui uma área grande, tá? Uma área bem ampla, certo? Onde você põe... Uuuuh! É, Vinguim. Sério? Aqui, ó. Mas... Tá aqui o bruto! Faltou só... A chapa? Só a chapa, né? Só a chapa aí em cima. E daí a ideia é que o Pierre falou, né? As canelas amarelas soltas aqui. Chapinha do fogão. Só jogar na panela. Ó. Vamos chegar na casa? Sejam bem-vindos aí, gente. Ó. Essa aqui é uma casa daquelas antigas. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Não desmanche uma casa dessa. Essa casa aqui é casa que tem história. Casa que tem lastro. Né, Pierre? Então, assim. Pode ver que ela é da casa bem antiga. O porrinho mais baixo. Sualho no vermelhão. Sualho no vermelhão. Aí, ó. Essas madeiras aqui é de construção. Madeira de... Peroba? É peroba mesmo, pá. Com certeza. Ó. Até o assoalho, ele fez. Ó, tudo de peroba. Vai, que beleza. Né? Só essas partes. A divisória aqui. A divisória já é normal. Mas, assim. A parte bruta... Isso, ó. A parte bruta é tudo peroba, gente. Ah, tem que ser o assoalho? Tá difícil achar peroba ultimamente. Peroba não acaba nunca, gente. Nós vamos embora e a peroba fica. Vem o cupim come. Vem o cupim come. Ó. Então, uma sala grande. Né? Aqui também, se você quiser deixar... Ah, eu quero deixar essa parte mais para a área de churrasco. Aquela parte mais, né? Coisa mais caipira, né, Pierre? Sim. Você deixa também, gente. Tá? Ah, se você estiver animado também para a trabalhada, vai aí, ó. O quê? Ah, aqui, ó. Chama. Chama o cunhadão. Coisa, pá, cavadeira. Chama os teus amigos e mostra aqui para eles para ver se vem um. Vem um. Pierre, banheiro aqui de alvenaria. Ó. Certo? Uhum. Banheiro de casinha de vô. Sem segredo, né, Pierre? Simplesinho e funcional. Tranquilo. Aqui provavelmente é uma lavanderiazinha, né? Com certeza. Tem uma saída de uma porta para o fundo. Mas, gente, não me desmanche, hein? Peroba. Tá? Isso aqui você pode ter inúmeras ideias aqui. Vamos. O que nós vamos fazer agora? Vamos descer no rio? Vamos para o rio? É por aqui ou pelo meio? Parece que houve um caminho no meio. Por aqui. Pelo limão? Hoje está tranquilo. Solzão. Solzão bonito, mas está fechinho. Solzão bem agradável aqui no Nortão do Paraná, gente. Lugar sossegado. Gente, lembrando. Se inscreva no canal, deixa o joinha. Né? Comenta aí, né, Pierre? Que a gente gosta de conversar com vocês pelos comentários, né, Pierre? Fala aí de onde você está falando, né, Samuel? De onde vocês estão vendo o vídeo, né? Que para nós é um prazer muito grande. A gente pede até licença para estar entrando na casa de vocês aí direto. A mulher deve ficar brava com o senhor aí também, né? Que só vê. Só assiste os dois gordos aqui na tela. Mas está bom, né, Pierre? E, ó, o que eu falei para vocês do bosque, ó? É isso, meu irmão. Tudo limpinho. A lenha vai deixar? A lenha está aí, vai ficar, né? Aí, ó. Só botar para secar e colocar no fogão. Agora está na época de São João, estava na época de São João, né, Pierre? Estava na madeira, na fogueira. Fazendo fogueira. Canjique, quentão. Mas nem gosta. Canjique, quentão. Aí, ó. Olha aí, mais limão caipira. E esse é caipira mesmo. Bem no meio do mato. É a última, né? Bem no meio do mato. Nós já estamos organizando aí o microfone aí para o Pierre. Para todo mundo que faz o vídeo junto, né, Pierre? Logo vai ficar show de bola. Mais limão, Pierre, aqui embaixo. Ó. Limão caipira. Aqui é o ribeirãozinho. Ó o ribeirãozinho, Pierre. Então nós estamos a 50 metros do ribeirão. Ó. O que acontece aqui? Você precisa dar uma limpada só, Pierre? Mas, ó. Cuidado aí. O ribeirão, ele... Ele... O pé agora caiu. O ribeirão é gorda da perna, ele é empalhando. Imagina o índio dentro da água. Imagina se o índio me cai dentro da água. Tinha que arrumar uma reta escavadeira para tirar ele. Gente, ó. Ribeirãozinho de água. É que ele tá mais paradinho aqui, né, Pierre? Por conta do mato, cresceu demais Mas se você der uma limpada nesse mato aqui Fica coisa mais linda do mundo, o ribeirão Tá? Então aqui, ó Propriedade, você pode colocar uma bombinha na áudio Fazer a irrigação das estufas, se você quiser, ali pra cima Não é verdade? Não, tem uma vazão boa É claro que tem E é fundo, Pierre, vem aqui pra você ver aqui, ó Dá um zoom ali que dá pra ver as pedras no fundo, ó Vem aqui, ó Então assim, é água cristalina E tem uma cachoeira aqui, gente Olha que maravilha, Pierre É, Pierre Aqui sim, hein Olha ali, dá um zoom lá Olha aí o poção Imagina seca tua criançada aqui, final de tarde Com calorzão, tudo pedra por baixo Relaxe Relaxe Cuidado aí, Pierre Cuidado aí, Pedro Pera Pera Um lugar encantador aqui Nós estamos a 50 metros aqui da segunda casa Nem cansa pra chegar Olha pra você ver, nós somos gordos, nem suar, nós suamos Então assim, gente Olha pra você ver Uma chaca com duas casas Localização excelente Praticamente privativa Lugar que você pode usar pra tá fazendo estufa Trabalhar com estufa Com tomate, pimentão Cachoeira no fundo Ribeirão com poço aqui, né, Pierre? Que dispensa comentários Nós estamos a 6 quilômetros da cidade Tem mais uma represa cheia de peixe lá ainda E tem mais uma represa cheia de peixe É que nós não sabemos onde é que tá, né, Pierre? Então onde é que tá a represa? Ali do outro lado Vamos lá? Vamos Então vamos lá Vamos chegar, gente Vamos chegando Bom Nós vamos chegar ali no Na casa, Pierre? E a gente volta com o vídeo, né? Isso, isso mesmo Vamos chegar ali na casa A gente já volta com o vídeo, gente Gente, então nós saímos ali da segunda casa Retornamos aqui pro bosque E já vamos direto ali pra represa Essa represa, Pierre O proprietário adiantou pra gente Que Ele colocou em cerca de 50 carpa ali Tilapia, um monte de tilapia E faz uns 3 anos, né? Imagina o tamanho que tá essas carpas E não pescou O jeito que ele colocou, ficou Então vamos chegando, gente Vamos acompanhando É um prazer ter vocês com a gente Pierre, tem bastante coisa aqui ainda Aí, ó Pierre, aqui, ó Limãozinho Limãozinho, banana Bastante coisa no pomar Olha as laranjinhas ali, ó Beleza Mexerico Mexerico, mas não é essa fedidinha Essa é? Não, né? Essa aí? É com mãozinha? Com mãozinha? Ó Bagaxi Ó, Pierre, que graúdo Que maravilha, gente Tem tudo Vamos descer na represa? Senão vai ficar muito longo O vídeo e o pessoal vai brigar com nós Vamos por aí? Por ali é melhor Tem um engenho lá dentro Eu esqueci de mostrar Nossa, tem aquela banana maçã, né? Banana maçã, isso aí Olha que belezinha Mas que propriedade agradável, cara E arrumadinho Você viu os acertos aí na represa? Viu? Tudo limpinho Olha pra você ver, gente Tudo limpinho Tudo herborizado Fresco E bananeira Você tá com fome Tá descendo pra represa Já passa Que já pega uma banana E vai Pierre, isso aqui é árvore Olha pra você ver a bitola Dessa aqui, ó A represa, ela tá com Tá boa Ele até falou que Você fez a sua limpação Pra limpar Vai estar mexendo devagarzinho Com o gancho, você tá tirando Mas o pessoal vai limpar aí O pessoal vai vir limpar Vai deixar limpo, então Aí, Pierre Olha a represa Nossa, já tá pulando peixe aqui, Pierre Represa grande, gente A gente devia ter trazido a molinete Gente, então isso aqui Onde é que vocês estão vendo Esse tabuá aqui também, ó Isso aqui tudo faz parte da represa Tá Então, assim É É uma represa De um tamanho excelente De um tamanho bom Tá Uma represa Que já tem peixe E outra Bem no pé da casa É pertinho da casa Detalhe Aqui pra frente Passa o ribeirão também, né Isso O ribeirão corta ali E desce Exatamente Propriedade Então essa represa aqui E o ribeirão, gente Tá dentro Dentro da sua propriedade Tá Então, assim Não tem aquele negócio Ah, fica no vizinho Não, tá aqui dentro Gente Quer saber mais? Vocês querem mais detalhes Sobre essa propriedade Ou sobre outras propriedades Nós vamos ter o maior prazer Atender vocês De domingo a domingo Certo? Você que mora fora do Brasil Nós temos toda a parte Assistencialista pra vocês Pra vocês fazerem a compra De vocês segura Fora do Brasil Fora do estado De outra cidade A gente tá acostumado A fazer negócio assim Né, Pierre? Isso mesmo Então, assim, gente Sem Deus Pensamento positivo sempre Quem tem Deus no coração, Pierre? Não falta nada Segue o voo de drone E vem com a gente, meus amigos! E vem com a gente! E vem com a gente! E vem com a gente!